Música Pessoal, estou aqui com um dos grandes jogadores de Serra do Mel Adeus, não tem jeito, vem para o campeonato e sempre fazendo história Cada ano, você é mais velho, mas não deixa a sua estrela apagar Fala do jogo de hoje, da classificação e do seu gol É, o jogo aí foi um jogo difícil Os meninos venderam muito bem aí essa derrota para a gente Então, a gente teve no princípio do jogo ali um jogador expulso da gente A gente teve que jogar praticamente o jogo inteiro com um a menos Mas eu acho que o time se superou Eu acho que o time, apesar de estar com um a menos, jogou até melhor do que quando estava completo E a gente, de momento, conseguiu me envolver o adversário E de repente saiu um pênalti ali E eu fui feliz em converter mais uma vez Para ajudar a minha equipe aí a passar de fase Obrigado Adeus pela entrevista e que tenha sorte aí no restante da competição Que agora parece que só falta dois jogos para você se sagrar campeão É, a gente está no par aí mais uma vez, né? A gente que costuma sempre chegar em finais aqui dentro de Serra do Mel E agora é só esperar aí 15 dias Vou me tratar aí que eu estou com uma pequena lesão também Para ver se no próximo jogo eu chego mais inteiro E para finalizar, eu queria agradecer a você pelo seu trabalho E dar parabéns pela essa cobertura incrível que você está fazendo aqui dentro desse campeonato de Serra do Mel Eu é que agradeço a Dayus e mais uma vez o Tô Na Área vai levar essa história Para toda a população de Serra do Mel e região Obrigado 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 Obrigado